Cansa, né? Se fazer de forte o tempo todo. Colocar um sorriso no rosto, sair por aí, dizendo que está tudo bem. Todas as vezes quando alguém te pergunta como você está. Você diz que está tudo bem, com um sorriso no rosto. Mas no fundo, você sabe que não está tudo bem. A vontade não é de sorrir, é de chorar. Ei, você não precisa se fazer de forte. Chore, você pode chorar. Sabe por quê? Porque você é gente. Você é ser humano. Você não é nenhum super-herói. Você é gente. Então chore. Chore. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar é ser humano. Nós, nós não somos fortes o tempo todo. Nós não sabemos o que fazer o tempo todo. E isso é para que eu e você, nós venhamos nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. Depender de Deus é extraordinário. Quando não sabemos o que fazer, Ele nos ajuda. Quando nós não podemos mais, Ele faz. Quando tudo se torna impossível, Ele chega e faz o impossível acontecer. Para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, força, ânimo, alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, onde você estiver nesse momento. Levanta a cabeça e saiba de uma coisa. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Existe uma saída para você. O Senhor é contigo. Ele está aí do seu lado para te ajudar a passar por tudo isso. Ele está aí para te dar vitória. Ele está aí para fazer o melhor por você. Ele está aí para te conduzir e te levar a viver a vontade dEle. Que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Que Deus te abençoe. Se essa mensagem falou ao teu coração, envie para outras pessoas. Porque pode também falar com elas.